Porque a partir de agora, nós vamos fazer o show do Padre Alessandro Campos e Banca. É um pouco mais caro, é. É um pouco mais caro, mas vocês vão ver que vale a pena. Não é isso, maestro? É. Fez a seleção, escolheu, pedi para o maestro Salvo fazer uma... Já a concorrente já apanhou. Pode aplaudir. A gente bem começou a cantar ainda. Olha, tá vendo só como vocês causam medo na concorrente aí, ó. Já ficou preocupado, já perdeu o ponto, nós já estamos lá. Então, espera a concorrente, não está nem começando a cantar ainda. Espera um pouquinho, que você vai ver agora. Você vai sentir, vai ser agora. O maestro fez uma seleção, e essa seleção que ele fez é uma seleção dos motão, dos motão do Padre Alessandro Campos. É claro que é um dos modões, que é do tempo de vocês. É, vocês vão recordar. Vamos começar com o milionário José Rico, ter amor para quem te ama. Caprichão. Fazer o barulho! Eu bem acredito em mim, e não deixe esse amor morrer. A nossa felicidade só depende de mim. Eu bem acredito em mim, e não deixe esse amor morrer. E não deixe esse amor morrer. Eu bem acredito em mim, e não deixe esse amor morrer. Eu bem acredito em mim, e não deixe esse amor morrer. O coração quer dizer um sorriso e a volta quer ir te chamar. O coração quer dizer um sorriso e a volta quer ir te chamar. O coração quer dizer um sorriso e a volta quer ir te chamar. O coração quer dizer um sorriso e a volta quer ir te chamar. O coração quer dizer um sorriso e a volta quer ir te chamar. O coração quer ir te chamar. O coração quer dizer um sorriso e a volta quer ir te chamar.